O Volvo 850 tem a mesma fama de seguro, robusto e inquebrável de seu antecessor, o icônico 240. Porém, um fato marcou o modelo para sempre. Sua entrada no BTCC, o Campeonato Britânico de Turismo. E é essa incrível história que vamos contar hoje. Vem comigo! Salve, amigos autoclássicos! Nos ajude a manter o canal no ar do ano Qualquer Valor no Pix. É uma pequena quantia para você e um grande incentivo para nós. Vamos juntos! Deixe o seu like, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, sem mais delongas, pegue um café, acomode-se na cadeira e acelere com a gente! A entrada no BTCC, o Campeonato Britânico de Turismo, onde fez muito sucesso, reacendeu a chama de automobilismo para a Volvo, que permanece até hoje. O Volvo 850 foi lançado em 1992 como modelo 93. E o visual quadradão já podia ser considerado antiquado para a época. Só que os Volvo envelhecem de uma forma diferente dos outros carros. E nos anos 90, ninguém esperava uma revolução. A forma de caixote de tomate agradou aos fãs da marca. E hoje já pode ser considerado um clássico com direito a versões esportivas cultuadas, como a T5R, com quase 250 cavalos em seu 5 em linha, de 2.3 litros, turbinado e tração integral. O carro foi lançado, como de praxe pela Volvo, em versões sedã e perua. Essa, que por uma boa razão é mais lembrada, foi o carro que fez a Volvo voltar ao automobilismo. Em abril de 94, duas peruas com pintura azul e branca entraram no autódromo de Turkson, no sul da Inglaterra, para o início da temporada do BTCC, o Campeonato Britânico de Turismo. A Volvo havia decidido usar uma perua na competição meses antes da estreia. Porém, o plano foi mantido em segredo até o último instante. Quem estava presente, público e imprensa, acharam que se tratava de uma piada. Só que os suecos não brincam em serviço. Usar a perua era a forma de chamar a atenção da mídia para sua volta ao automobilismo e demonstrar, segundo a própria marca, que era possível combinar diversão e praticidade no dia a dia. E é claro que deu certo. Nada melhor que uma competição de automobilismo, né? Vença no domingo, venda na segunda. A decisão foi tomada por Martin Ryback, vice-presidente da Volvo à época. Para ele, o BTCC era a oportunidade perfeita de colocar a Volvo de volta nas pistas depois de quase 10 anos. A responsabilidade de provar que o 850 poderia ser competitivo foi dada a Stephenson Automotive, especialista na preparação dos carros da Volvo, havia anos. A escolha da perua, segundo reza a lenda, foi obra do acaso. Dizem que quando chegou a hora de pegar uma carroceria de 850 para usar na mula de testes do carro de corrida, apenas carrocerias de perua estavam disponíveis. Ao invés de esperar um sedã, que era a ideia mais óbvia, eles só disseram, bom, que seja, e ficaram com uma perua. Depois, quando conseguiram uma carroceria de sedã, a SAM pôde testar as duas versões em seu túnel de vento. A história contada é que os resultados da perua foram melhores, o que teria sido o que faltava para que o projeto seguisse com a perua. O ingresso da Volvo no BTCC foi anunciado oficialmente no fim de 1993, e dois carros, um sedã e uma perua, para não estragar a surpresa, foram expostos no Salão da Suécia em janeiro de 1994. Dois meses depois, em Genebra, a surpresa geral. Uma perua de corrida seria a aposta da Volvo. O projeto final ficou a cargo de Richard Owen da Tom Walkshaw Racing, famosa por vencer as 24 horas de Le Mans de 88 com o Jaguar XJR9. A base mecânica foi um motor turbo de cinco cilindros, mas em vez de um 2.3 turbo, o carro de corrida tinha um 2.0 aspirado, que era uma exigência do regulamento da classe 2, de 290 cavalos e câmbio sequencial de seis marchas, mais compacto, o que permitiu que o motor fosse posicionado atrás do eixo dianteiro e em posição mais baixa, melhorando o centro de gravidade e estabilidade do carro. Os pilotos que estrearam as peruas foram Richard Rydell e John Lammers, os adversários que não gostavam muito de ter que competir com uma perua. Abre aspas. O Volvo 850 era de longe o maior carro da categoria. Alguns pilotos nos provocaram, mas sem problemas. Para melhorar o humor deles, em uma das corridas nós pilotamos com um enorme cachorro de pelúcia no porta-malas durante a volta de apresentação, disse Richard. Foram 21 etapas de competição. E no fim da temporada, a Volvo conseguiu apenas a 14ª colocação no geral. O motor do carro era potente, sim, porém o formato de paralelepípedo não ajudava. A aerodinâmica não era boa, como diz a lenda, e a distribuição de peso deixava a traseira mais pesada, o que prejudicava bastante o desempenho do carro nas curvas. Na temporada seguinte, a Volvo decidiu usar os sedãs, e aí sim, obtendo bons resultados. Rickard Rydell e Tim Harvey se classificaram juntos 12 vezes para a pole position e venceram 6 corridas. Naquele ano, a Volvo ficou em terceiro no campeonato de construtores. Depois de bons resultados em 1995 e 1996, a Volvo trocou o 850 pelo S40 no ano seguinte, quando Rydell ficou em quarto lugar no fim da temporada, antes de ficar com o título em 1998. A missão do Volvo 850 State, porém, foi cumprida. O público simplesmente adorou vê-lo correndo, e a imagem da Volvo realmente melhorou depois daquela temporada. Abre aspas. Nosso melhor resultado foi um quinto lugar em Oldham Park, conta Rydell. Mas a imprensa escreveu mais sobre nós do que sobre qualquer outra equipe. E aí, o que acharam da perua de corrida da Volvo? Você ficou com vontade de ter uma também que eu sei, hein? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. Eu leio todos eles. E o like, já deixou? Quebra essa pra mim, cara. É muito importante pro canal crescer. Inclusive, estamos trabalhando na forma de recompensar aqueles que estão contribuindo no nosso Pix. Eu me chamo José Júnior e não vou parar até contar a história de todos os carros e pilotos que passaram pelo Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!